Que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil Você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo as frases do trigo Vai compreender que o baiano é o povo a mais rio Ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril We are Carnaval! We are, we are Julia! We are, we are the world of Carnaval! We are Bahia! We are Carnaval! We are, we are Julia! We are, we are the world of Carnaval! We are Bahia! Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil Vem! 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 Você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trigo Vai compreender que o baiano é o povo a mais rio Que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril We are, we are Mariana! we are, we are Julia! We are, we are the world of Carnaval! We are Bahia! Vi é Parnaval! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL